Oi! Essa é a segunda parte do vídeo Mixando Bateria no REAPER. Hoje eu vou mostrar possibilidades de vocês mixarem Overs, Chimbal e os Tões. Vamos lá? Beleza! Na primeira parte do vídeo, que se você não assistiu, aconselho fortemente você ver, tá aparecendo no izinho acima à direita pra você clicar, a gente viu possibilidades de se mixar caixa e bumbo. E hoje a gente vai finalizar o espectro de uma bateria normal, comercial, e eu vou mostrar possibilidades pra você atacar os Overs, o Chimbal e os Tões. E no final também, como de praxe, eu vou mostrar plugins fora dos plugins do REAPER, nativos do REAPER, que eu aconselho vocês a utilizarem. Inicialmente eu sou obrigado a dizer que eu vou mostrar pequenas possibilidades, um pigmento em um mundo vasto de possibilidades de mixagem. Então tentem não copiar exatamente o que eu tô falando, mas simplesmente pegar a filosofia da coisa, né? Os princípios que eu vou passar pra aplicar nas mixagens de vocês. Então, reanalisando aqui a nossa bateria, né? A gente tem o bumbo que a gente já trabalhou, a caixa que eu agrupei em caixa e esteira, aí aro, chimbal, tom 1, tom 2, surdo e overs que eu agrupei em over left e over right. Até aí, nada demais. Só que quando a gente mix uma bateria, a gente tem que tomar algumas decisões em relação aos pans, ao espectro da esquerda e da direita, como a gente vai utilizar isso. E aí, a gente tem algumas opções. Quando a gente grava a bateria, a gente tá vendo mais ou menos o posicionamento dos microfones, né? E aí, quando a gente tem os overs, por exemplo, ó, eu coloquei o over da esquerda completamente pra esquerda e da direita completamente pra direita. Normal demais. É óbvio. E aí, o que a gente geralmente faz é escutar os overs solados e dar uma olhada onde estão os tons, o chimbal, né? Pra gente tentar posicionar isso de uma forma que seja condizente com isso. Então, escutando os overs dessa música, eu identifiquei o chimbal aqui na direita. Então, eu coloquei aqui 41% pra direita. Não existe um valor fixo. Você coloca um valor que você ouvindo e toda vez que toca o chimbal, esteja coerente, né, com o chimbal que você tá escutando. E os tons, eu dei uma passeada aqui. Tom 1, 31. Tom 2, 16 pro outro lado. E o surdo, 67 pro outro lado. Aí, fica a gosto, mas também tentem fazer com que tenha justamente essa coerência. E se você quiser, você pode inverter tudo também, colocando esse over completamente pra direita, outro over completamente pra esquerda, e aí você faz a inversão dos pans também. Mas é pessoal, desde que tenha uma coerência com os overs. Uma outra coisa interessante em relação ao pan dos overs, que eu coloquei 100% pra cada lado, mas existem outras formas de você dar mais energia, trazer mais energia e espacialidade à música. Por exemplo, é muito comum nas estrofes, as pessoas colocarem um pan não tão extremo, 80% pra esquerda, 80% pra direita, e na hora do refrão, que é uma coisa mais aberta, com muito mais energia, aí a gente coloca 100% pra esquerda e 100% pra direita. Como eu falei no começo do vídeo, são possibilidades. Não tem certo e errado, beleza? Beleza, vamos começar com os overs, então. Eu vou atuar em cima do grupo dos overs, ok? Deixa eu fazer uma seleção onde tem bastante over tocando. Massa! E agora, no canal dos overs, eu vou apertar aqui em FX, e vou pra um equalizadorzinho básico, RIA EQ. E eu vou começar com essa primeira banda aqui. Eu vou querer, como sempre, utilizar aqui um high pass. E olha, pessoalmente, eu gosto de concentrar a energia dos graves nas próprias peças graves. Eu não gosto de ter muita sobra de bumbo ou de surdo nos overs, ok? Nos overs, eu gosto mais de ter, realmente, a sala e os pratos, tá bom? Então, eu vou escutar e vou dar um high pass aqui. Vamos lá. Solando os overs. É massa. Então, essa primeira banda já foi aqui em 361. E aí, na quarta banda, eu vou selecionar Band. E aí, é a minha decisão aumentar ou diminuir de acordo com o volume, e o timbre, e o brilho dos pratos. Então, vamos dar uma olhada. Ok. Seria uma equalizaçãozinha básica em overs. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Como não tem um microfone para cada prato especificamente, pode ter pratos com mais proximidade do microfone ou pratos onde, realmente, o baterista bateu com força demais e não está muito condizente. Pode ficar meio metálico, meio harsh o som, meio agressivo. E aí, existem compressores que a gente chama de compressores multibandas. E o Reaper tem um compressor desse. Então, vamos clicar aqui na abinha de baixo do RIA EQ e o nome do compressor é RIA X Comp. Aqui, eu vou desmarcar o Auto Makeup Gain, porque senão ele vai comprimir a banda que eu quero, mas ele vai aumentar o volume. Então, não vai servir para o propósito que eu quero aqui. Eu vou escutar e vou mexer nessa banda 4 aqui, que é a banda dos agudos, dos pratos, dos ataques dos pratos, para ver se eu quero ou não abaixar. Nota como vai embora todo o agudo dos pratos. Beleza. Vamos escutar com o resto. Beleza. Chimbal. Olha, chimbal é um instrumento complicado, porque ele aparece muito nos outros microfones. Já aconteceu de eu perder muito tempo mixando o chimbal e, de repente, resolver multá-lo, porque ele já estava tão presente e estava soando bem e colocar o chimbal no mix não ia ser muito benéfico, não estava soando tão bem. Como eu digo, é sempre muito pessoal, vai depender do que você está escutando. Mas vamos equalizar aqui esse chimbal, tá? Eu vou colocar um RIA EQ também. Eu vou arrastar de qualquer outro canal, só para não ter que abrir, só para fazer uma cópia. Agora, nesse chimbal aqui, eu vou resetar os parâmetros. Deixa eu dar um solo nesse chimbal. Eu vou começar fazendo o mesmo procedimento nos outros canais. high-pass. Ok, agora aqui eu tenho só o chimbal. E eu quero, nessa banda 4 aqui, achar onde é que está o que a gente chama de clang, que é a parte mais agressiva do chimal, para saber se vale a pena aumentar ou diminuir. Então, eu vou procurar. Essa é a parte mais agressiva para mim. E aí você coloca o teiro de acordo com como está soando na sua música. Tirar um pouquinho. Massa. Vamos escutar e dar volume a esse chimbal agora, em relação ao resto da mix. Beleza? Vamos agora para os tons. Vou selecionar aqui uma região que tem bastante tons. Ok, quando a gente está trabalhando com tons, a gente tem uma primeira decisão a tomar, que é usar ou não um gate, um plugin que vai eliminar quando o tom não está sendo tocado, porque a gente vai estabelecer um threshold, um limite, e ele vai ignorar. A partir disso aí vai produzir silêncio. Por que isso é uma decisão? Porque tem estilos e tem vazamentos dos tons que são benéficos para a mixagem. Já tem gente que gosta de tudo muito separadinho. Então, eu vou mostrar como funcionaria o Gate do Reaper para vocês verem como funciona. Então, eu estou aqui no tom 1. Vou clicar em Fx. E o Gate do Reaper, tem um nome muito sugestivo, Reagate. Adicionei. Ele já tem um presetzinho bacana, que é o Stock, Tom, Gate. E a gente só precisa agora achar esse threshold aqui para que ele isole e fique realmente só os tons e nada mais. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou solar esse tom aqui. E vamos escutar com o Reagate aqui. Ele funcionou. Note que quando tem outra coisa fora o tom tocando, ele não está mostrando. Mas, eu estou achando o Threshold muito em cima. Eu vou diminuir um pouquinho. Até para ele se pegar... Se ele pegar um tom mais fraquinho, ainda vai funcionar. Ok. E se tiver um leve vazamento antes de tocar, não tem nenhum problema. Maravilha. Então, o tom eu já usei. Agora, vamos para o Equalizador Lógico. Então, vou arrastar aqui do Chimbal. Vamos resetar as configurações. Vamos colocar, como sempre, um High Pass. E aí, vocês acompanham o que eu vou fazer. A gente vê que a Fundamental está sendo tocada aqui. Nessa região aqui, de centro e alguma coisa. Então, a gente não pode colocar um High Pass tão baixo. Vamos agora achar a parte do ataque. Caso você mixe um Forró ou alguma coisa assim. Vamos achar onde é que fica mais agressivo. Mais ou menos por aqui. Mais ou menos aqui. Em 4.3K. Então, se o seu estilo exige um ataque mais quicado, você vem para cá. Senão, você pode tirar, colocar dependendo do seu estilo. E o mesmo procedimento que a gente usa no Bumbo, a gente pode utilizar aqui também. Achar uma frequência que tenha um oco. Coisa mais anasalada. Que é justamente aqui. Mais ou menos em 500. E a gente pode tirar. E o Bumbo fica mais coladinho. Posso diminuir um pouquinho esse Q para não pegar fundamental. Beleza? Antes. E agora depois. Legal! E uma outra coisa bacana que a gente pode fazer é utilizar o mesmo Transient Controller, aquele plugin que deixa os transientes mais popados, mais em cima da Mix, que a gente utilizou com a caixa e que a gente utilizou com o Bumbo. Então, vou pegar o da caixa aqui. Rol barra descaradamente. Coloca aqui. Vamos escutar. Ele chega bem na Mix. Agora vamos escutar com todo mundo junto. Para terminar esse tom, não custa nada um reverbzinho de Room bem sutil. Clico no Root. Arrasto para o Room Verb. E vamos escutar até ficar bacana. Horrível. Show de bola! E essa seria uma das possibilidades de a gente começar a mixar os tons. Agora, o tom 2 e o tom surdo vão ser tratamentos muito similares ao tom 1. Só vai mudar um pouco as frequências. Então, a gente pode fazer mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos lá. Reagate. Vamos para o tom 2. Vou colocar o Reagate aqui e ver se já é o suficiente. Ok? Perfeito. O Threshold está captando o sinal do tom e está silenciando o resto. Vamos colocar o EQ agora. A gente nota que o tom 2 tem mais grave aqui. Então, a gente tem que encolher um pouquinho o nosso High Pass. Ok. Deixa eu ver se o vazio é essa mesma frequência. O vazio é mais para cá. Então, seria por aqui. Vamos ver o ataque. O ataque é basicamente na mesma frequência. Claro que eu não mexi nessa banda, que é a banda fundamental. Se você acha que precisa de mais peso, você coloca realmente uma banda a mais aqui onde é a fundamental. Nesse caso aqui, cento e pouquinho. Vamos adicionar uma banda aqui. A banda 5. E aqui eu iria para a fundamental. E aumentaria. Precisando de grave nos tons, no caso, 110 Hz. Então, seria uma outra banda que vocês poderiam colocar. Muito legal esse equalizador porque ele diz as frequências para vocês. Ok. E aí, copiando também na caradura o Transient Controller e o pequeno reverb de Room. Vamos escutar, ver como é que está tudo aqui. mais volume. Muito legal. Vamos agora para o surdo. Vamos ver se o gate está fazendo um bom trabalho. excelente. Equalizador. Aqui eu vou colocar mais para trás ainda. A fundamental em 78 Hz. Se eu quiser mais graves. Vamos ver onde é que está esse vazio. Mais ou menos aqui. E o clique. Continua no mesmo lugar. Transient Controller para deixar mais quicado. E um reverbzinho de Room. Volume. Estou gostando muito. Vamos agora para uma parte que tem o surdo tocando bem presente. Yes. Beleza. Agora para terminar essa série eu vou mostrar alguns plugins que eu acho bacanas que são fora do espectro do Cocos ou da JS que fabricam esses plugins nativos do Reaper. bom para a Chimbal eu gostei muito estava já sem esperanças e gostei muito de um plugin da Maserati que é o Maserati Drums então deixa eu mostrar como ele atua aqui no Chimbal achei legal demais o que ele fez com o som do Chimbal esse instrumento traiçoeiro então vou adicionar aqui Maserati Drum HH Hi Hat ok vamos dar uma escutada no Chimbal Desligando e ligando e aí aqui a gente tem algumas configurações o agudo do Chimbal Chimbal mais presente ou menos presente eu acho muito legal as possibilidades Snap do Chimbal ele mais colado olha o Chimbal com os transientes mais atacados e mais suaves achei muito bom foi uma surpresa para os tons tem plugins que são um absurdo certo? eu vou fazer o seguinte eu vou colocar bypass aqui nesses três plugins nos dois plugins dos tons o equalizador o equalizador e o transient controller certo? vou deixar só o gate vamos lá e no tom 1 eu vou aplicar o primeiro plugin que é o JJP Drum caso aqui mono seleciono tons aqui os tons e vejam as possibilidades a gente vai escutar o tom 1 tá bom? olha o que ele faz com o som do tom muito legal e você escolhe aqui tom mais grave mais agudo ataque durando mais reverb punch antes olha o som do antes e o som do depois meu Deus muito legal e você pode utilizar no tom 1 tom 2 e no surdo que o efeito é o mesmo um outro plugin vou deixar aqui no bypass que também faz um trabalho obsceno é o CLA Drums você selecionando aqui ó Toms seleciona aqui o grave do tom agudo mais quicado ou menos quicado compressão reverb mais exagerado e o gate ele também tem um gate se você quiser olha o antes e depois vamos comparar com o JP gosto muito do JP e vamos comparar com o antes os plugins do Reaper nativos é legal mas eu acho que o JP a gente tem eles contam uma história copiar e colar aqui para o tom 2 e para o surdo meu Deus bom demais só mexer nos volumes agora e eu não poderia falar de mixagem de bateria sem falar claro nos replacers muitas vezes a gente não tem o que fazer porque a bateria é horripilante é terrível e aí a gente precisa de algum plugin que substitua o Reaper até tem só que é um pouquinho complicado e não tem tantos recursos quanto os outros plugins e replacers existem vários o que eu gosto de usar é o o Drumagog então vamos supor que eu não gostei por exemplo do meu bumbum então vou dar um solo aqui no bumbum estou achando bastante legalzinho mas a gente pode utilizar um replacer então vou aqui no meu Drumagog aqui eu tenho um banco de dados de muitos bumbus por exemplo P-Bruce's Kicks Yamaha agora vou botar para tocar já substituímos aqui 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 está a linha da sensitividade toda vez que toca um bombo ele vai substituir os bombos que estiverem acima dessa linha e ele pega aleatório de um banco de bombos da mesma bateria enfim esse plugin é um dos vários replacers mas vale a pena vocês darem uma buscada se vocês quiserem mixar a bateria porque nem sempre o timbre é o timbre que a gente está procurando beleza gente então a gente encerra esse segundo vídeo essa segunda parte sobre possibilidades de mixagem de bateria mais uma vez se vocês gostam desse estilo de vídeo eu mixando mostrando possibilidades é um terreno novo no canal Reaper Brasil deixa nos comentários para a gente poder fazer mais gostei quero não mostra mais funções do Reaper mesmo não quero que você mixe nada deixa eu saber para eu medir e poder sempre agradar vocês queridos inscritos do canal Reaper Brasil beleza gente se vocês gostaram curtam compartilhem que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo o 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 A CIDADE NO BRASIL